Oi pessoal, pra quem não me conhece, eu sou a Elza, eu tô sempre participando dos vídeos aqui no canal Melhor da Turquia e hoje eu vou fazer um vídeo de comprinhas em lojas de cosméticos, as duas principais, a Watson's e a Grátis, que são as minhas favoritas a convite da Ana, tá? Espero que vocês gostem Normalmente a gente compra bastante coisa pela internet e a Ana é fã de compras online, assim como eu também mas eu também gosto muito de ir nas lojas, pesquisar, testar os produtos, principalmente quando o assunto é cosméticos e aqui tem uma, são duas lojas que tem espalhadas por todos os cantos, toda esquina tem uma Watson's e uma Grátis que são as lojas mais famosas de cosméticos e fica a dica pra quem pretende vir à Turquia e fazer comprinhas, inclui no seu roteiro compras de cosméticos porque aqui o preço é ótimo, tá? Essas lojas, a Watson's e a Grátis, pra quem faz o cartão, elas costumam dar até 50% de desconto e como é sábado, é meu dia de folga, então eu vou levar vocês pra me acompanharem e a gente vai fazer essas compras juntos eu vou mostrar os preços, os produtos, os que eu mais gosto, tá bom? Espero que vocês gostem lembrem de se inscrever no canal, deixa seu like, porque toda semana tem vídeo novo e muito conteúdo de qualidade pra você gente, agora nós vamos visitar a Watson's e depois a Grátis, tá? essas lojas são as mais populares e econômicas e com marcas mais populares também pra quem busca algo mais sofisticado, tem a Sephora, né? Que loja física ou você pode fazer também as compras online essa aqui é a base que eu fiz que eu uso pro meu tom de pele, tá? a gente acha que não encontra aqui na Turquia, mas encontra sim esse é o valor essa base da NYX, ela é bem bacana eu adoro e às vezes eu uso essa aqui também, só que hoje não tem o meu tom mas eu uso essa tá? Essa é bem bacana porque ela é uma base mate agora eu tenho algo aqui pra vocês olha isso aqui gente a gente tá famosa aqui, ó Brasília Queratina esse aqui, essa linha custa R$ 62,95 tem shampoo, condicionador aqui são as tintas, né? que eu uso, eu pinto meu cabelo porque eu preciso vou mostrar aqui pra vocês o preço desse L'Oreal Excellence R$ 49,95 tá? essa tinta aqui essa aqui é a Biomagic ela é natural, tá bom? ela tem queratina e óleo de argon creme pra pintar o cabelo e ela custa R$ 34,95 e tem aqui, ó tá em promoção normal ela custa R$ 49,95 e agora tem, olha aqui, tá vendo gente? tinta vegana isso é muito legal aqui porque você tem a opção de não colocar química no seu cabelo duas coisas que eu acho um pouco cara aqui na Turquia primeiro eu vou mostrar pra vocês que é o desodorante apesar que agora tem promoção, né? aqui o Rexona tá vendo? esse Rexona Clinical aqui R$ 69,95 mas eu acho bem caro esse Rexona aqui o Black White ele tá por R$ 23,95 na promoção normalmente R$ 27,00 isso é caro aí tem da própria marca da Watson's, tá vendo? eu já usei, eu gostei R$ 17,95 que são os mais em contas mas mesmo assim agora vou esse daqui esse Garnier R$ 22,95 e o Dove R$ 22,95 tudo na mesma faixa e agora eu vou mostrar pra vocês os absorventes os absorventes aqui esse aqui esse Cortez que é um absorvente interno ele custa R$ 13,95 que eu também acho um pouco caro, né? olha aqui que absurdo, gente esse Cortez é um bom álcool ah, ok ela tá falando que é livre de álcool que fofa ok, deixa eu ler ela tá dizendo que é livre de álcool né mas eu tô falando que não é livre de preço porque eu tô achando muito caro pra um absorvente R$ 22,00 e aí tem essas marcas tá vendo? esse grande Ultron então ele é mais caro ainda que eu tô achando Aqui na Gratis tem marcas mais populares, não tão famosas, né? Como vocês viram na Watson's, a gente encontra NYX, Maybelline e L'Oreal. Aqui tem umas marcas diferentes, mas não com menor qualidade, apenas mais populares, né? Inclusive duas marcas turcas, que é a Flormar e a Golden Rose, que eu tenho algumas coisas delas. Inclusive eu gosto bastante dos esmaltes e dos batons. E os preços também são menores, né? São mais baratos do que o de lá da Watson's, que também é uma loja popular. Aqui na seção de esmaltes, como eu falei, tem a marca Flormar, né? É maquiagem e esmalte. Eu gosto bastante dessa marca, tem bastante qualidade. E aqui a seção de esmaltes custa 11 liras. Você comprando um, a segunda sai por 50%. A pastel também, eu gosto, porque tem umas cores bem diferentes, tá? A cartela de cores dele é super bacana. E também custa 11,75. Aqui são as marcas mais econômicas. Esse daqui eu nunca usei, tá, gente? Meu Deus. Mas também tem uma marca de maquiagem deles. Esse custa só R$ 7,50. Um dos motivos de ouvir a grátis é porque aqui tem essa marca, né? Inecto, que eu gosto muito. Porque ele é 95% natural. Qualquer um que você use, eu agora tô usando esse aqui de Argan. Olha o preço. R$ 16,75. Pra meio litro de condicionador ou shampoo. E assim, gente... É muito bom, tá? Eu adoro. O bom dessa linha é que é 95% natural e vegana. Então, principalmente pra quem tá passando por processo de transição capilar, esse aqui é o ideal. Eu super recomendo. Isso aqui é uma febre na Turquia. Máscara facial. Todo mundo adora. Eu fiquei viciada. E sem contar que o preço é ótimo. Por exemplo, essa aqui é uma máscara de aloe vera, que é a nossa babosa. Dois pacotes, tá? Ela serve como peeling também. E aí você vê. O preço dela custa R$ 9,00. Mas se você tiver o cartão, com 50% de desconto, que é aquele que eu falei pra vocês que é super fácil de fazer, sai por R$ 4,50. E aí aqui você tem várias opções, vários valores, pra você escolher qual máscara pra fazer a sua skin care. Gente, aqui na Turquia a gente nunca acha Havaianas, a não ser na internet. E é super caro. Em torno de R$ 300,00 o modelo mais simples, né? Nem Ipanema. Então, esses são os chinelos, tá? Por isso que a maioria dos turcos não gosta. E olha o preço. R$ 15,00. Esse aqui é o modelo feminino. Também custa R$ 15,00. Esse aqui é anatômico, tá? R$ 35,00. Ele é bem levinho. Nossa, ele parece feito de isopor. Ele é ajeitadinho. Não são como os nossos, mas tá bom. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar aqui nos comentários o que vocês acharam dos preços. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.